Opa, meus parceiros, mano, Paulinho aqui, rapaziada, pra mais um vídeo de GTA V filme. Nesse vídeozão aí, mano, vamos assistir vários acidentes que eu flagrei durante, mano, o ano aí. Então, se você lembra aí, comenta, beleza? Se não, mano, comenta aí também se você gosta de caminhão, carro ou moto, rumo ao milhão. Tamo junto, é nóis, valeu, e bora. Vai pegar, mano, ó, o molecada já tá tudo aqui em casa. Tá o Bruninho, tá o Brunão. E aí, Bruninho? E aí, Brunão? Boa, parceiro. Cadê o Juninho? Mano, o Juninho saiu aí com o gol dele, loco. É o seguinte, rapaziada, a Dojona tá aqui, ó. Mano, os pneus dela já tá ficando careca, vou ter que pedir pra um cara ali, mano, trocar pra mim. Eu acho que eu já vou colocar os BFão nele, hein. E outra coisa, o 113 tá parado ali, a gente precisa tá indo lá no porto, mano, buscar uma carga. Os moleque eu acho que vai na minha Dodge, eu vou no caminhão, não sei se o Juninho vai querer ir comigo lá, na carreta. Então, a gente vai lá pegar a carga que nós precisamos dar um bate e volta ali no interior, hein, mano. E aí, Juninho? E aí, meu parceiro? Vou deixar o golzinho aqui, mano. Ô, deixa aí, meu parceiro. Qual os planos pra hoje? Nós vai ali buscar uma carga e tem que fazer um frete, mano. Ah, demorou então, tô dentro. Aí, como vai ser uma carga valiosa, mano, de combustível, eu acho que vocês vão precisar fazer uma escolta comigo ali com a Dodge, hein. Ah, demorou então. Ô, Brunão, você não tem o martelinho aí de conferir pneu igual o Tico tem, não? Eu tenho, rapaz. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Confere aí os pneus pra mim aí, parça. Vou conferir. Dá uma conferidinha aí no pneu. Vou pegar ele aqui atrás, aqui. Vai. Pra ter certeza. Testa aí, parceiro. Esse que é meu é seu, é? É, esse é meu. Esse é louco, hein. Rapaz, eu acho que eu esqueci, viu? Vixe, Maria, tá ruim, hein? Não tá no bolso aqui. Vai ter que passar lá no RH, não consegue pegar o martelo, bicho. Sim, sim. Rapaz do céu. Não, tem um martelinho aqui, ó. É, vem aí. Aí, ó, aqui, o Juninho tem um martelinho de conferir. Confere aí, o Juninho, esse pneu lá. Ah, não, não, não. Opa, relaxa. Dá licença aí, vem aí, vem aí. Nossa, rapaz. Rapaz, eu quero dar licença. Aparece mesmo, está tranquilo aqui o Sininho, meu parceiro. Então é marcha. Vamos, 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 vamos. Tudo certo, tudo certo. Vamos, vamos. Bora, bora. Nossa, eu não sei porque eu entrei por esse lado aqui. Eu acho que eu tenho algum probleminha, né? Tá indo lá pra dojona lá. Pega a dojona. Quem vai vir aqui comigo? Você é, Bruno? Pode ser. Vai vir aqui passando marcha? Vixe, não, não, vai fora, vai. Vamos aí, Juninho, vamos aí. Aí, rapaziada, ó a frotona, mano. Dojona ali, vale dois caminhões desses, hein? Não vale tudo isso, não. Nossa, esse daí tá top. E o roncão da bicha? Porra. Rapaz. Top demais, mano. Já vamos pegar ali, sentido porto. Colocar o drone aqui pra filmar. Já vira aí, vira aí, vira aí. Vamos lá, meu parceiro. Colocar o dronezão pra filmar aí, rapaziada. Ó o caminhãozão, mano. 113, bolado. Top demais. Você já curte. Deixa eu dar uma abaixada nesse caminhão aí, meu parceiro. É, eu vou dar uma abaixada na frente, erguer um pouco atrás, pintar as odonas de preta e meter uns adesivos nele aí. Aqui atrás, eu quero fazer o adesivo do Paulinho nele inteiro. Vai ficar top, meu parceiro. Vai, ó a dojona, o barulho da bicha. Ave Maria. Ô, quem tá dirigindo a Dott? É o Bruninho, ele não tá dirigindo mais, não. Ô, Bruninho, passa uma flanela nela e vai lá e... Coisa, mano. E tira todo esse surfilme dela aí pra mim ver se resolve um probleminha que ela tá aí pra mim. Flávio, Flávio, deixa eu ver aqui. Rapaz, ela tá com um problema de ver, mano. Ruim, hein. Surfilme tá atrapalhando e, mano, sabe como que é. Ficar andando com surfilme ruim é perigoso bater. Melhora, melhora. Vem aqui, passa aqui pra mim ver. Passar aqui. Ih, rapaz, só foi piorar. Oxi. Não, é aquela história, é minha mente, mano. Minha mente, ela tá conturbada, eu acho, mano. Então, deixa ele na frente aí, então, né, meu parceiro? Vai na frente, você sabe o caminho, né? É, cês vêm protegendo eu aí, mano. Que esse caminhão aqui, ele vale ouro. Que esse daqui é relíquia. O único 103 da internet aí. Esse daqui foi o pai que começou e bugou tudo o sistema do YouTube, hein. Que bem, é o puro. É o março, então. Colocar um roncão nele também. E já comenta aí, rapaz, cês curtem o vida de caminhoneiro, mano? A gente agora vai tá pegando aqui no porto, mano, nossa carga valiosa aí, que eu acho que é de petróleo. Petróleo ou combustível, mano. Ainda bem que eu tenho uns moleque pra me ajudar aí, hein. Vale é uma nota, então, hein. Vale, mano, vale. O combustível tá caro, né? Então. E aquela história, né, meu parceiro? Correndo sentado, joelho dobrado, tudo de bom, amigão. Tudo de bom, amigão. Não conheço, não. Cadê? Vai lançar o PX aqui quando? Só mandou as antenas e o PX? O PX? Tem que colocar, parceiro. Vou dar uma reformada no interior. Tá feito de argila esse interior aqui. Dá pra colocar um som aí também maneiro, né, meu parceiro? Só um deboche eu vou colocar. Deboche, som, 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 deboche. Meu tio colocou um som no carro dele assim, hein. Ah, não, mano. Tirou até o banco de trás. Uau! É? Ei, sabia que o uau era baiano, mas nem é esse nível, hein. Ah, mas ficou da hora, fi. Ah, eu imagino. Depois você vai uma olhadinha na GoPro dele lá. Depois eu vou lá ver. Pô, esquece que o caminhão aqui não tá passando de marcha, velho? Caminhão ou a Dodge? Oh, essa Dodge. A Dodge. Essa picape. É, mas se bem que ela tá... Ih, quebrei a cancela, mano. Ninguém precisa, mano. A cancela então. Ó, ó, ó. Se bem que ela também é considerada um caminhão essa daí, né, mano. Então, tem... Isso é forte, hein. E agora, pra nós saber onde tá a carga, hein, mano. Vixe. Estamos queridos. E agora, Giovanni. Deve ser aí da parte da esquerda aí. Pega a direita ali na próxima. Tem várias cargas aqui, mano. Nós vamos ter que parar ali na cabine e perguntar pro cara, mano. Onde que fica, parça? Hum, sim. Não só não. É, por aqui nada, nada. Tá pegando a esquerda. Olha ali, parece que aquele navio ali, ele tá carregando... É, ó. Eu acho que ele tá carregando combustível, mano. Vamos lá perguntar lá pra eles. É, vou parar aqui e perguntar. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente vai parar aqui. Vai procurar a carga. Assim que a gente já tiver, mano, o caminhão carregado. A gente já vai pegar, mano, sentido interior, hein. Rapaziada, é o seguinte, mano. Os caras mudaram aqui, ó. De última hora. A gente não vai conseguir carregar o petróleo. Só que os caras, mano, tá com essa outra carga aí. Que também tá valendo alguns milhões, rapaziada. Olha aqui, mano. É, logo uma carga de carro importada aí, ó. Essa frota aí, mano. Vou pedir pros moleques dão uma olhadinha aí. Rapaz. Tá bom, hein. Vê se tá certo aí. Pode vir, vem, vem. Serbinha, vai. Vai, 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 vai. Deixa eu encaixar. Aê. Deixa eu colocar aqui. Aê. Prendeu aí? Aperta aqui na roda. Prendi, prendi. Aê. Marcha, então. Marcha. Marcha que o palco agora é o interior, hein. Simbora. Vambora. Já tamo de olho já na carga aí. Olha só, mano. E aqui tem uns carrão aqui, hein, parceiro. Desimportado, né. Pony segue. Arruma de carro aí. Rapaz, mano. Mas eu tô rapaz falando que queria cancelar a carga de petróleo. Foi mesmo. Rapaz, ele dá o seguinte. Você não vai poder carregar o petróleo. Você não vai não, cara. Você não vai carregar não. Bah, meu. A carga. Você vai pegar o carro. Parecia o gauchão da coisa murcha lá falando. Aê, falou. Então beleza. Vamos levar os carros então agora, né. Aê, rapaziada. Olha a cargona, mano. Tudo de bom, hein. Cargona. Nossa, rapaziada. Logo escapou a carga, mano. Quem foi que prendeu, né. O Bruninho é muito ruim. Tinha que ser o Bruninho. Não, não. Acerta aí. Tô prender aqui de novo. Prende certo, maluco. Eu só escutei o barulho, mano. É, rapaz. Tem milhões aqui, viu, fi? Bora. Foi? Foi, foi. Mas que foi agora. E aí, Brunão. Ficou de zoio aí na carga, hein, parceiro. Pra não acontecer de novo, hein. Eu tô de ô. Esses carros caírem aí, meu amigo. É dinheiro. Nossa, rapaziada. Pra ficar mais legal pra vocês, mano. Vou tá ativando a terceira câmera aí, ó. O drone. Porque senão vai ficar lá dentro da cabine. Não dá nem pra nós enxergar aqui fora, hein. Mas, ó. É, tem um marcha aí, mano. 113. Esse daqui já deu dinheiro pra mim, hein. Que esse bichão aqui, mano. Já fiz muita viagem pro Bruto. Que ideia. Caminhão bonito, hein, meu parceiro. Esse é, mano. Esse é relíquia. Dá comigo que tem... Acho que já vai fazer uns oito meses. Rapaz, tem que ter... Daqui de Narnia, hein. Daqui de Narnia. Hum. Ah. Dentro da nossa vida aí já uns dois anos. Papo feio. Ah, sim. E vamos metendo pressão. Tudo de bom, amigão. Só faltou um ronco aqui. Com pente na turbina. Bop. É, tem que fazer o que é o parceiro. Bop. O bichão é o Bruto. Bop. Bop. Rapaz. Rapaz. Eu falei pra não entrar na frente. Que aqui... Ai, 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 ai. Meu Deus. Nossa, fiquei olhando pra trás, parceiro. Rapaz. Ai. Lá, ai, passaram direto ali na curva que eu vi. Que amém. Eu vou trazer. Se não toca, não dirije. É igual coisa. É igual gaita. Só toca quem sabe. É bruto esse carro aqui, rapaz. Mano, esse é o Juninho. Esse daí, mano. É a... Rapaz. Mano, o cara não me fechou aqui, mano. Rapaz, hoje essa pista tá propício a acidentes, hein, rapaz. Olha aqui, mano. O cara me fechou, mano. Olha. Vou tomar um chá. Vou dar um couro nele. Pode crer. Nossa, parceiro. Vai lá tomar seu chá lá, vai. Rapaz, mano. Sai da frente, rapazado. Preciso entregar essa carga aqui, mano. Meu Deus. E o foda, rapazado, é que a gente vai parar aqui no posto agora, mano. Que tem que bater a nota antes de poder subir pra rodovia, mano. Então já vou encostar aqui, ó. Ai, ai, ai. Quase passei direto. E a minha dojona, toda suja. Rapaz. Quase eu bati, mano. Quase. Rapazado, aqui, ó. O churonei passou mal aqui, saiu correndo. Não, ele é louco. O que acontece? Aqui, eu tenho que fazer a notinha, mano. Pra os caras poderem deixar eu subir lá pra rodovia com a carga, hein. Então já vamos entrar aqui. Arrancando tudo as coisas dos caras. Aí, ó. Aqui é tipo um porto, ó. Então, vou estacionar o caminhão de qualquer jeito aí mesmo. Tô nem aí que eu sou o Paulo louco. Ih, vou lá bater a nota, rapaziada. A hora que nós, mano, já estiver lá no trecho lá pra rodovia, já metendo macho pro interior, eu volto aí com vocês, hein. Rapaziada, mano. Já tamo aqui. Reta final aí da entrega, mano. O Juninho já tá bagaçando o lanchão. Ih, Bruno. Ixi, mano. Vou matar esse seu amigo aqui, parça. Brunão passando pretinho aí na nave pra nós chegar na entrega como, mano. Com o caminhãozão daquele modelo, rapaziada. Daquele naipe. Estilo o quê? Estilo magnata, né. Ah, obrigado. E é o seguinte, vamos que vamos, mano. Já perdi muito tempo dessa viagem hoje. Já vamos lá deixar essa carga lá, mano. Ih, marcha no que é, rapaziada. Entra aí. E aí, garotada. Tão aí? Marcha, vambora. Vamos na escolta na frente aí. Terminando de comer hambúrguer. Vai na escolta da frente aí, mano, que a carga aqui é carro cara, hein. Demorou. Vai indo aí, parceiro. Tudo de bom. Na água pro tá de boa aí, meu parceiro? Ô, tá tranquilo. Só que... Ô, rapaz, esse carro é caro, moço. Ê, Bruninho. Vai dirigir direita, rapaz. Vai, Bruninho. Passa, parceiro. Vai bater na estrada aí pra mim, fazendo favor, vai. Marcar uma viagem pra nós viajar, hein, porra. Então. Mas nós tá fazendo o quê aqui? Marcar uma viagem pra nós viajar. Calma, pegar dois caminhão, porra. Dois caminhão, tá ligado? Ah, tá. Você é meio pista, né? Né? Ele é besta, é bobo. Nada. Vamos que vamos, fi. Vamos que vamos. Correndo sentado, tudo de bom, amigão. Ó. Ó. Correndo deitado. Vem embora, tubarãozada de ouro. Tá, pega. Tô avistando de longe alguma blitz ali, hein. Vixe. Ih, acidente? Acidente, acidente, acidente. Já freia. Ligo pista. Nossa, rapaziada. Desvia. Olha o carro, mano. Bateu nos cones. Meu Deus. Nossa, rapaziada do céu. Nossa senhora. Mano, se liga só no acidente. O caminhãozão tombou. Eita, rapaziada, mano. Agora deu ruim aqui, mano. Já bati na contramão na frente dos polícias. Tive que desviar, mano. O trânsito tá... Olha lá, rapaziada. O caos que tá o trânsito, mano. Alguém tá sem o tal do Carlos Pedro lá. E olha só o que aconteceu, rapaziada. Acidente, mano. Aí na marginal. Meu Deus do céu, mano. Nossa, mano. Mano, eu vou parar o caminhão aqui. Eu vou lá de caminhonete pra ver o que aconteceu lá no acidente, mano. Que dó, mano. Deixa eu parar esse caminhão aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos aí, vamos aí. Daê, daê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já bati o alarme da carreta. Entrei, entrei. Ela não sai dali, não. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora. Marcha, marcha. Será que carga que tem ali, hein? Marcha. Segura aí, hein. Nossa, velho. Vamos passar dando uma bisoiada aí, mano. Olha lá, rapazada. Como que é o nome desse caminhão aí, Bruno? É o Titã. Olha só, rapazada. Parar aqui pra vocês verem, mano. Olha lá, o tratorzão já tá tentando levantar ele de novo, mano. Acidente aí foi feio, mano. Pelo visto tombou, mano. Vai lá, Julinho, perguntar. Perguntar o que aconteceu. É, rapazada. O perigo das estradas é essa daí, mano. Caminhãozão capotou aí. As caminhonetes do trânsito tá aí, tudo. Então é o seguinte... Ô, moço, o caminhão capotou? Não? Deitou pra dormir. É isso mesmo. Ele deitou pra dormir. Mas, rapaziada, mano. Melhora pro cara aí. Tomara que só tenha sido prejuízo de bens materiais aí. Então, rapaziada. Vou tá finalizando esse vídeo. Vou pegar o caminhão lá e meter marcha. Tamo junto. Se curtiu a série, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. Falou e fui. Bora, rapaziada. Nossa, Tico. Blitz, mano. Blitz? Não, mano. É Blitz? Nossa. Não sei, não pode ser. Nossa. É, bora que bora. Vou mais uma carrada. Eita. Pega, rapaziada. Mais um dia, mano. Essa semana tá tensa. Essa semana tá doida. Olha o jeta do Brunão ali, mano. Apareceu na minha vista agora. Vai falar pra vocês, rapaziada, mano. Se você já curte caminhão, já dê seu like, mano. Pega essa imagem do Scania. Colocamos duas antenas PX aqui, mano. Meu mecânico aqui, ó. Responsável pelas tropas aí, ó. Rapaziada, é o seguinte, mano. Se você curte caminhão, já dê seu comentário. Eu gosto de caminhão, Paulinho. Eu gosto do 103, eu gosto do 440. A gente precisa comprar outro caminhão pra frota. Meu irmão chegou agora. Meu pai tá rodando com o meu. Então a gente vai precisar de um caminhão. Olha o Tico chegando ali no canto, ali, ó. E é o seguinte, a gente tá mexendo nesse caminhão, rapaziada. Tamo na reta final, mano, dele. O que que acontece? A gente ergueu um pouco a traseira. Só que eu acho que a gente ergueu foi a demais. Ô, Brunão. O que que você acha que aconteceu? Olha o Tico lá, ó. Olha esse barulhinho aí, mano. Tem alguém aí dando um barulhinho aí, hein. Rapaz. Ó, ó o bichão, tá qualificado, hein. Ah. Olha. Cê tá doido, maluco. Então atenção na plaquinha aí, mano. Acabei de buscar ali, ó. No lameiro? Placa. Não, aqui é pra plaquinha do que foi minha. Vilão? Vilão. Toma, rapaziada. O Tico tá importante. Ó o kit do moleque. Se liga só, mano. Já comenta aí se você curtiu o caminhão do Tico. Se você gostou, comenta um, hein. Ele é gazão aí. Ele é gazão puro. Aê, Tico. Ó o que que nós tá fazendo aqui. Nós tá num problema com esse meu aqui, mano. Deixa eu ver. Ó a bandeirinha do GBN, rapaziada. Que nós já comprou ali, ó, na fendinha. Ai, meu Deus. Ai, cara da boa no bicho. Então, agora nós vai ter que ir lá no centro, parceiro. Você comprar uma... Oxe, Marquinha, de onde você saiu, fi? Eu tava fazendo o número 1 ali atrás, ali. Ah. Ah, tá igual homem, rapaziada. Eu falei pra você, mano. Fala igual gente, ô. Mas é o seguinte. Aê, Bruno. Você deu uma esticada muito nesse peixe de mora que acho que estragou, hein, meu mano. Vamos lá. Mano, eu falei pra ele. Compra pouco, parça. Vamos lá no centro, tico. Vê se nós achamos um original, mano. Sim, comprar um carro de moto. Eu tenho que botar um carro para nós não sair do lugar. Vai lá de caminhão? É, vamos de caminhão. Ô, Matheuzinho, quer ir no rabeirão lá, parça? Vai, vamos, vamos. Vai lá na rabeira lá, Marquinha. Bora. Vai, Marquinha. Olha esse adesivão da Volvo aqui em acrílico. Top, né? Top, curti. Eu vou fazer a troca de óleo lá na... Espera, abri. Oxe. Abriu. Abriu na buzinha, né? É. Nossa, bora. Você deixou o controlinho pra me guardar o caminhão aqui, o que eu quiser? É, então. Aqui tá, mano. É diferente, é diferente. Quer ir buscar ali onde que eu levo ali no urbano ali? Ele manda também. Quem? Porceirinha ali. Ele vem de moda, ele tem as festas, tem tudo. Tem que encostar lá? Ah, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. É pertinho aqui. Mas você acha que vai ser quanto, mais ou menos, parceiro? Ah, meu mano, eu não sei, meu mano. Tem que estar vendo que vai precisar. Vai comprar o quê? O calço, né? Eu preciso dos feixes de mola, do calço. E também do alongador. Ah, acho que vai ficar uns 300 pontos, eu acho, ou mais. Mas aí, o cara que... Ô, Marquinhos. Fala comigo, filho. Tô te escutando. Pode falar, bebê. Pode pagar. Eu tô louco aqui. A mão tá doendo. Tá bobo, hein, moleque? Tá bobo? Ô, Mar... Ô, Tico, deixa eu te falar. Suas rodas aqui, mano. Na minha vista, pelo menos, elas tá... Tá branca? Tá... Tá piscando? Ah, ela é assim mesmo. A mesma. É que eu passei muita cera. Muita cera, só de um lado. Esfregou, cansou o braço, parou, né? É, parei. Ela fica piscando assim mesmo, é normal. Então, você acha que lá... Vamos se botando. Vamos se botando. Então, você acha que lá não é consegue, Tico? Aqui, ó. É aqui, ó. Na onde? Cadê a buzininha, Tico? Ah, aqui no marcão aqui? No desmanche? Marca o pé. É, marcão, pô. Vou fazer a virada aqui. Ó. Ó. Segurou no freio motor. Calou. Calou que vai dar certo. Calou que vai dar certo. E cadê o freio? Cadê o freio? Calma, calma. Aê, aê. Vamos na ré. Ó. Vai, vai, vai. Vai vendo aí, Marquinhos. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Ó, minhas costas aqui, mano. Vai bater o Marquinhos no poste. Aê, ó. Aqui é caminhoneiro, velho. Aqui é caminhoneiro, velho. Bruto, moço. E bota pra chacoalhar a coca. Ali, ali, Tico. Ali já tem um preço ali, ó. Ó. Aê, boa. Ó. Alinhamento dianteiro, balanceamento, bateria, pneu, gol, mão de obra, bateria, moura. Eita, vai pegar um kit rolamento da GM. Então, tem que ver aqui no fundo, Tico. Tem que ver aqui no fundo se ele tem, mano. Deixa eu ver. O que é que eu faço com ele aí que eu pego aqui com ele, meu mano? Pera aí. Eita, vou ter que pular o portão. Ele trancou de um lado pro outro, moço. Ali, ali, ó. Já achei aqui, ó. Cadê? Pegar aqui, ó. Os calços de mola. Pega aí os calços de mola. Vou comprar esse baco, botar no meu caminhão depois, mano. Caramelo. Pera aí, Marquinhos. Aê, Tico. Aqui tem escape, tem rodas. Aqui, já peguei um já. Vamos se botar. Aê, pegou, meu mano? Vamos embora, então. Peguei, vamos. Pegou, pegou. Ó o peleão andando sozinho. Bateu, ficou. Mano, o marcão é da hora. Ele deixa a nevinha aí pegar as coisas, mano. E não tá nem aí não, parça. Vamos embora. Quer ir lá no comando do bichão? Vou, vou, vou na boleta do bichão pra ver. Vai lá no toque do navio. Ó. É um naviozão, hein. Esse daqui é o tubarão? Titanic. É honra. Vamos embora. Pensa pra dentro. Ó. 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 Ó, soltou o freio. Ó. Vai, vai, chama. E a buzina, e a buzina. Toma. A buzinha, a buzinha. Ó. Ó a buzinha. Toma, Tico. Aqui tem que respeitar, viu, amigão? Porque aqui nós também toca a bolé, viu? Se liga só. E é só cambiado. Segura aí, Marquinha. Aê, Tico. É só cambiado alto. Porra. Aê, torteiro. Rapaz. Rapaz, o bichão tá qualificado demais, hein, Tico. Tá forte esse caminhão, hein. Porra, meu mano. Aí, Tico. O cara tava vendendo esse lugar aqui, ó. É? É, meu mano. O Bruno falou que tem sorte de ser mecânico de caminhoneiro, mano. Então, lá no meu pátio, mano, é bom. Mas lá não tem nada, tipo assim, uma garagem pra guardar peça. Não tem nada, mano. Se não eu conseguisse mexer lá com a empresa IMAP lá pra fazer o cenário, ainda dava. Será que alguém lá da construtora sabe, hein? Sim, mano. Você pegou a entrada errada, viu, parceiro? É na de baixo, né? É. Acho que dá pra descer ali, ó. Ele desce na estadinha de terra aqui, ó. Mas aí, Tico. O bichão tá bonito, hein. Parabéns pelo caminhão aí, hein. Não, mas aqui tá zero, tá, mano. Aqui tá qualificado do jeito que os guris gostam. Do jeito que os guris gostam. Olha. E o bicho tá com a frente baixa, hein. Joga pra esquerda. E o Marquinhos tomando terra na cara. Não, Tico. Eu não sei o que ele inventou de vir aqui, mano. Atrás. Por que você me sentou aqui na cama, filho? Tá tudo surto essa cama. Vai fazer uma viajada hoje. Eu dei um frete ali pra entregar. Você vai querer ir no meu ou você vai puxar também hoje? Então, acho que eu vou puxar com 113 hoje. Demorou, então. Vai puxar o que? Madeira? Não sei ainda. Eu acho que é combustível. Ah, não. Vai devagar, vai devagar, Lu. Acabou, acabou. Aí, vai embora, vai embora. Entra o NH, filha. Vamos embora. Ó. E aí, amigão. É o NHzão. Ele levantou poeira, viu? Porra. Vai devagar agora, Lu. Aê, amigão. Ó o bichão na frente da firma aí, rapazada. Desce aí. Já dá o liga aí, amigão. Toma. Põe aí, meu mar. Pega aí. Vamos entrar, vamos entrar. Será que o Brunão já resolveu alguma coisa? O que ele vai fazer aqui? Rapaz, acho que o Brunão foi e foi embora. Falou pra deixar os bagulhinhos aí, meu. Vixe, mano. Abandonou o trampo, hein, rapaziada? Hoje eu não vou conseguir, mano. E com 440, não. Já vou ir buscar o 113. Já vou, mano, pegar a carga pra nós poder tá indo descer lá pro trecho. Fechou, rapaziada? Então, mano, espera aí. Se você já tá gostando desse episódio, já comenta. Já tira um print. Marca no Instagram. E vamos que vamos, mano. Tira uma print aí da frente do bichão aí. Como que ele tá. Se liga só, rapaziada. Cê tá doido. Cê tá doido. Então, marcha. Rapaziada do céu, mano. Meia-noite já. E onde nós já tamo? Passamos do litoral ali. Descemos a Serra de Santos. Já tamo, mano. Perto das praias. E aí, Tico? Eu aparei aqui o NHzão pra dar uma tirada no trem. O que que cê tá carregando aqui hoje? Oxe, macaco pendurado aqui no nada. É o Chico. Mas ele tá flutuando? Só pra você, noca. Aqui tem logo uma tauba. Ele tá em cima da tauba. Não tem não, Zica. Não tem a tauba, não. E aí? Tá vendo aqui os bagulhos aqui, ó? Tô, helicóptero, BMW, o Meister Bean aqui. Fazer um fretezinho aí pro Lugo de Pedreira aí, mano. Nova aquisição. É nada? Ele comprou logo isso daí? Comprou um helicóptero e uma X5. Eu tô levando lá pra Bahia pra ir lá no Engenho. E aí, Marquinhos? Ficou bom aí? Doce ou pra, irmão? Tá bom. Tá zero. Novo. Dá pra ir se botando até lá em cima. Não, não, mano. Porque agora vai pegar uma serra. Vamos lá, mano. Vai descer uma serra, hein? Oi, vamos aí, mano. Tá frio aqui fora, hein? Tá frio, mano. Tá de noite, né? Tá de noite, né? Deixa eu falar um bagulho pra você. Mano, essa serra aí, mano, tem a famosa curva da morte, parceiro. Só tem que ir devagarzinho, parceiro. É nada, tio. Tinha na banguela, hein? Tô falando. Tem que ir devagar, porque, mano, muito motorista rebitado aí essas horas. Entendeu? Não, então vamos aí com cautela. Entra lá, ô, Marquinhos. Vou puxando aí. Vou puxando aí. Você vai mais ele aí, Marquinhos? É seu irmão, parceiro? Vamos, vamos. Deixa eu entrar aqui, mano. Pera aí. Morou. Ai. Ô, parceiro, desce aí, mano. Não é você que vai dirigir hoje, não. Deixa eu passar aqui pra dentro, aqui. Ai, ai. Pronto. Bora. Pera aí, pera aí, que eu tô passando por aí. Baixa a boneca. Fecha a porta. Vamos, tio. É melodia, é melodia. Tô indo, filho. Vamos embora. Ô, Marquinhos, cê bateu, mano. O martelo não deu farol a hora que cê tava conferindo o pneu, viu? Tô logo com a olho, parceiro. É, tem no freio, não. Bateu nada, Lu. Foi mal, tio. Foi mal. Agora deixa eu não tá ligado. Na marcha baixa e vambora, filho. Botando pressão. Vamos subir na serra. Deixa eu desligar aqui o filtro, aqui, ó. Fique esperto com o bagulho do... A temperatura do motor, hein? Pra não se pra aquecer na serra. Forçar muito. Forçar muito e voltar pra trás, né, tio? É, tem que ver. Tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado. A serra é perigosa demais, mano. A serra é o palco dos... Isso é louco. Olha aí, olha as curvas, olha as curvas. Primeira esquerda aí. Esquerda? É. Mano, esse surfilho do meu caminhão aqui tá ruim, hein? Tem que lacrar o bichão. A luz do poste tá me atrapalhando. Olha. Deixa eu pegar uma imagem, rapaziada, dos dois bichão subindo. Só zoou o meu, mano, que quebrou o farol ali na frente e ficou caô, hein, mano? Tá banguelo? Tá, mano. Tá logo banguelo. É luva de pedreira, tô chegando com seu helicóptero, meu parceiro. Alô, luva, receba, tamo chegando, parceiro. Tudo de bom aí. Tá aqui, gente, tá aqui de jeito dobrado, botando pressão na serra, botando pra achar qual é o helicóptero do luvão de pedreira, hein? Luva de pedreira lançou logo um helicóptero, moço. Ó, mano, olha a altura que é aqui, rapaziada. Tô falando, se prepara pra tudo que vai vir aí na frente, hein, meu mano? A curva é fechadona, Tico? Orra! E aqui não tem nem onde é que tá, hein? Mano, aqui não tem nem encostamento, parça. Não tem? Ó as ribanceiras que é, que é muito perigoso, mano. É louco. Tem um sinal aqui. De celular? É louco, rapaziada. É, tem nada. Olha aí. Pega, Tico, eu acho que eu cochilei, mano. Eu acho que... Valei, meu mano. Nossa, parceiro. Mano, eu acho que eu dei uma cochilada, Tico. Ai, minha cabeça. Pera aí. Nossa, mano. Eu acho que esse farol, mano, não tava enxergando direito, mano. Nossa, parceiro, que bagulho louco, meu mano. Nossa, ainda bem que o caminhão desvirou, mano. Deixa eu dar uma olhada nesse caminhão pra você. Vê aí, mano, se ele tá certo aí. Nossa, agora ficou bom agora, vai. Vamos descer aí que nós tá atrasados também, meu mano. Nossa, rapaziada, deu uma cochilada aqui na direção, mano. Nossa. Vambora, vambora. Vambora aí, vambora aí, vambora aí. Vambora aí, vambora aí. Deixa eu passar aqui na sua frente aqui, parceiro. Pode ir. Pode ir, vambora. É perigoso, eu tô falando. Nossa senhora, rapaziada do céu, mano. Cês já viram aí o que que acontece na hora que vacila, né? Cê nem vai puxar, mano. É não piscar de outro, meu mano. Do nada o bagulho já... Ainda bem que o caminhão só tombou de lado e voltou, parça. Segura, segura. Segura que essas cobertas suelhas, meu mano. Nossa, tica. Olha aí, ó. Segura, segura. O meu começou a fazer barulho de freio já, tico. Segura no freio, segura, segura. Tô segurando. Segura isso, boa, garoto. Segura. Tô segurando no freio. Tá fazendo a cor na contramão, louco? Ah, tico. Fecha a contramão pra abrir pra direita, né? Tá despinguelada, su. Ó. Olha que cara louco, mano. Ó. Olha, vai segurando. Nossa, tico. Não acaba essas curvas aqui não, mano. Ai, ai. Segura, segura. Segurei, segurei. Nossa, meu mano. Eu vou ter que trocar... Vou ter que cortar a mangueirinha de ar do meu caminhão ali embaixo, mano. Já tá acabando o ar do bicho. Tá acabando? Nossa. Olha essa ponte. Tá sentindo o cheiro de freio queimado? Tô, mano. Tô, tô. Tô sentindo. Nossa, o Chico Paulinho tá fedendo. É teu caminhão, então. Rapaz. Vai segurando. Vai segurando. Segura, segura. Ai, 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 ai. Ó, a traiçoeira aí, meu mano. Segura, segura. E onde que é essa curva da morte, Tico? Nossa, rapaziada. É aqui, filha. Esse final aqui, meu mano. É da final. Tá vendo que é um S sinuosa, meu mano? Sinuosa à esquerda. Segura. Nossa senhora, rapaziada. Nossa, Tico. Blitz, mano. Blitz, meu mano? É blitz? Nossa. Não sei, meu parceiro. Tá pegando aí. Nossa, Tico. Olha o acidente, mano. Olha o acidente, Tico. Eita, pega. Nossa, o blitzão deitou, meu mano. Nossa, vamos parar ali, mano, pra ver. Nossa. Liga o alerta aí. Caramba. Deixa eu encostar aqui, meu mano. Pera aí, em cima da porta não pode parar não. Para mais pra baixo ali, ó. Mas tem que parar mais pra baixo, né? É, para mais pra baixo. Já tem polícia aqui, não vai ficar sem os caminhão, parceiro. Liga os alertas aí, Tico. Caramba. Que perigo, hein? Aê, ó. Liguei os alertas do bichão aí. Vamos subir lá pra ver, mano. Será que tá todo mundo bem, parça? Não sei, meu parceiro. Nossa, rapaziada. As marcas de freada. Mano, aqui, pelo visto, o bagulho é louco, hein? Deixa eu ver, mano. Samu. Vambora, meu irmão. Médico. Tudo, mano. Nossa, olha o busão. Mano do céu. Que acidente, mano. Que acidente feio, parça. Polícia tá aí, ó. Olha só, rapaziada. Acabamos flagrando um acidente aí, mano. De busão na rodovia, no meio do trecho. Vou falar com ele. E aí, motores. O que aconteceu aí, mano? Ô, moleque. Acabou o freio na serra. Nossa, é nada, seu tio. Acabei saindo aí sem querer. O busão deitou, porque é dois andares, sabe? É meio pesado. Olha o tamanho, rapaziada, do busão, mano. Você é louco, meu parceiro. Mas qualquer coisa, ó, tamo aí na rodagem. É isso mesmo. Não, tomara que dê tudo certo aí, beleza? Mas vai continuar o trecho aí que... Não tem que ninguém se machucou, mano. Vambora. É, ainda bem, mano. Vamos aí. Tá, pega, tio. Você viu, mano? Que B.O., parceiro. Lá acabou o freio, né? Que aí, meu mano. Eu falei, mano. Eu falei que essa serra é traiçoeira. Você não viu aquela hora ali que eu dei a tombadinha, parça? Então. Vou entrar no meu aqui e botar pressão agora. Bagulho é louco, bagulho é louco. Já é louco. Vamos, vamos, vamos. Vamos descendo aí na proteção de Deus. Ah, me esqueceu. Ô, parceiro. Foi mal. Ele já derrubou pra trás. Corre, bonecão. Corre, bonecão. Ele vai aparecer aqui no meu lado. Já viu? Ele vai aparecer do nada, rapaziada. Plim. Rapaz. Opa. Entra aí, moleque. Rapaziada, mano. Vai continuar o trecho aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozão, mano. Vai ter que parar ali pra descansar que já tá muito tarde. Eu tô cansado, mano. A visita já tá ficando louca. É aqui, fio. É aí que é aqui que pode parar aqui? Sim, dorme no meio da pista. Então deixa eu dar uma ré aqui. É, depois desse acontecido aí agradecer, pai. Até chegar até aqui. Agradecer porque foi feio ali, hein, rapaziada. Vou. Vou botar aqui. Ó. Aí, agora é só tirar aquele... Parar o bichão aqui. Da hora. Falou, hein, Paulinho? Meu, meu, já. Já vou ficar por aqui mesmo, meu irmão. É isso aí, parceiro. Tamo junto. Já vai descansar? Já. Lá, já deitou a cara no volante, ó. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Deixa o like. Passa no canal geral que tá na descrição. É, bora que bora pra mais uma carrada. Rapaziada do céu, mano. Ainda tô ruim. Como vocês podem ver aí, ó. Tô com a garganta zoadaça. E se liga só, rapaziada. Tamo aqui, mano, na oficina do meu pai. Ele sumiu. Não sei onde ele foi parar. Não sei se ele tá... Ó lá, chegou. Chegou o especial da cabeça. Ô, Tico. Cala a rola, meu mano. Ô, parceiro. Não tem o remédio aí, não, mano? Pra mim? Tem não. Eu falei pra você não ficar chupando esse colé até o final de semana. Ah, parceiro. Tava de graça ali na feira, ali. Aí você aproveitou, né? Rapaz, Tico. Falar pra você. Tô com a garganta ruim. Doendo, doendo, doendo. Ah, eu gosto também. Eu gosto. Tem um cara chegando ali fora. Vamos ver quem é. Chega aí. Cadê? Ei! Olha o cara! Lançou lá no carambeque. Tem que ter uma boa. Ó, lançou a X6 igual do mítico. Já não sei quem sou. Gostou do meu carambeque, meu mano? Vagavão. É o quê? Vagavão. Ai. Faz eu rir não, parça. Faz eu rir não. Tá me tirando aí, parça. Oxi. Foi muito geladinho, foi, meu mano? Foi, parça. Tava ali. Os caras tavam dando ali logo um uísque de graça ali congelado. Rapaz, os cabras tavam... Os cabras tavam tudo zoando de tular, visto que tu tava sem garganta. Hã? Os cabras tavam tudo zoando de tular que tu tava sem garganta, meu mano. Na onde? Na onde? Cê sabe onde, na onde, né, meu mano? Ô, cala a boca, peraí, peraí, peraí. Tá vendo aquele cara que tá lá na frente, lá, meu mano? Tá caçando nós, tá caçando nós. Ele tá caçando nós, que eu peguei esse carro dele. Mas ele tá mancando. Oxi, ele tá mancando, meu mano. Um beijinho deu uma butada nele. Cê é louco, rapaz? Nossa, meu mano. Foi embora, foi embora. Esconde o carro, esconde o carro pra ele não ver, rapaz. Ô, mas aí, deixa eu falar pra vocês, parceiro. Agora é sério mesmo. Fala, parceiro. Precisa fazer uma viagem hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir, não, mano. Rapaz. Eu ganhei, tô quase morrendo, doido. Eu ganhei, quebra? Eu ganhei também, tá ligado? O cara é um bom motorista. Mas aí, é o seguinte, ó. Primeiro, mano, antes de tudo, antes de mais nada, preciso ir lá pagar a Deolante. Tá devendo a Deolante, né? Tô, ela tá tentando tirar meus carros da delegacia lá, mas não tá dando, não. Deve estar bem pouco caro pra ela divulgar o CiaP-CM. Sabe quantos ficou? Só pra eu tentar tirar os carros lá, que eu... Ó, metade dos carros. Ficou dois milhão e meio. Ah, minha Maria! Aí tu vai levar 50 conto? Oi? Vai levar 50 conto pra ela lá? 50 reais? É, eu vou levar 150 conto que eu fiz de entregue esse final de semana na chuva. Aí vai faltar só 2 bilhão, 599 mil e 500 e 950. Só. Que? 8,5,5,5,5. Ô, ela tá renta, bobo. 8,5. Tá acabada, viu? Você não chega com esse dinheiro lá, não. Que o mendigo logo bota lá no negócio lá. Vai, bobo. Então, Pedrinho, eu acho que agora é a hora. Eu vou chegar lá e falar assim, ó. Quer 50, então? É pegar, vai, vai, vai. Vai te pegar, cara, bobo. Vambora, hein, caminhão. Eu vou lá de moto antes, fi. Lá de moto? Você pegou os boletos que o teu pai deixou lá na bancada lá? Peguei quem? O boleto, bobo. Teu pai deixou uns boletos pra tu pagar. Acorda, tá cansada, tu tem que pagar. Vixe, Maria, cês tão cheio de dívida, eu tô sem dinheiro. Ô, meu Deus do céu. Cês não, bobo, até o pai é mais tua, ela. Até o pai é tua. Mano, só eu que me lasquei nessa, né, mano? Por que a polícia só pegou eu, mano? Oxi. Falar pra você, cada dia tá mais difícil trabalhar nessa cidade honesta. Exatamente, cara. Eu trabalhei. Você é louco? Eu trabalho todo... O que é o quê? Eu tô malandro. Vai lá, bobo. Te amou de trouxa, mais, ó. Não, deixa a polícia pegar ele, arrancar tudo que ele tem, até esses dentes dele colocados aí, esse pé de plástico, esse braço de plástico aí, tudo comprado sem nota. Essa, essa, essa chapa da Shopee, meu mano. É, ele compra as coisas tudo sem nota aí. Deixa, deixa, deixa. Não, rapaz, na Shopee tem nota, vispou. Não tem, não. Nem eu não tenho nota mais, meu mano. Imagina os dentes. Toma, então, ó. O Tico é louco. Ah! Ô, Pedrinho! Ô, mano, você é burra, hein, mano. Mas por que você não segura, moleque? Já matou zero, hein, Paulinho. Ficou da hora, né, Tico? Ficou, parceiro. É, eu vou passar ali, parceiro, que eu vou ver umas peças ali pra mob, mano. O Juninho logo me deu uma mobilete pra me montar pra mim. Torou, eu tenho uma lá também. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a mobilete, vou montar ela, vou fazer uma rifa de mil números. A cem real, com esses mil reais, ou com esses dez mil reais que eu vou fazer da mobilete, eu vou comprar um carro pra mim. Ó que beleza. Aí, ó. O que que você acha? Alô! Fala, maluco, beleza. É como te... Fala, maluco, beleza. Ô, Tio, mano, falaram nisso, Tio, passa ali na frente da minha casa ali pra ver como que tá ali o movimento. Será que alguém já alugou? Que era a minha aqui, né? Tá bloqueado. Tá bloqueado judicialmente essa casa. Olha, é tudo abandonado, mano. Que dó, mano. Tu joga a folha na garagem? Nossa, mano, que dó, parceiro. Rapaz, mano, não vou conseguir super essas latinhas pedalando, não. Segura aí, filha. Segura aí no Santo Antônio aí, que nós te puxamos. Ô, vamos aí. Vamos embora. Amarrar as pontas dele na trás da moto. Rapaziada, é o seguinte, nós vamos resolver isso daí, mano. Daqui a pouco a gente vai pegar a estrada, e a hora que a gente vai pegando a estrada, eu volto com vocês em só um momentinho. Você vai ter que auxiliar a nós na viagem aí, parceiro. Aquela carga ali, mano, de madeira, ela é uma carga, deixa eu te falar, ela é valiosa. Por quê? Porque dentro da madeira tem dinheiro. O cara guardou dentro da madeira. Mas tu vai levar a madeira até entupir ou até enjoá-la na cidade? Então, tô vendo qual que vai ser. Mas, rapaz, mas tem que falar logo, bicho, pra todo mundo saber aí. Eu quero saber também. Você vai levar pra onde? Eu? Não, que eu não peguei a carga. Ah, vai dormir, rapaz. Vai dormir, homem. Ô, Tico, ô, tico, ô, escolta, escolta, escolta. Ó, tá com o trabucão na cinta, hein, Tico? Você vai de motinho escoltando nós, hein? É, o bicho tá na cinta. Ó lá, ó como que ele tá andando, ô, Pedrinho. Pera aí, Paulinho, pera aí, Paulinho, vem cá, Tico, vem cá, Tico. Calma, gente, homem, vagabundo. Ah, Tico, eu disse que você sacava o revólver e dava um tiro nele, só de brincadeira. Ah, é, mandei dar um tiro, mandei dar um tiro nele aqui dentro do caminhão pra estourar tudo. Pera aí. Vai, Pedrinho, passa pra lá, vai, vai, vai. Você tem sorte que eu tô assim, cara, viu, Pedrinho? Vixe, comecei a fazer escoltar. É, se alguém tentar roubar nós, você vai jogar o revólver no cara, hein? Você precisa, só na palavra, fio, só o outro, cara. Ele comeu feijão hoje, ô, Paulinho, o Tico, meu mano. Você tá ligado com o que ele bate em casa, né? Mas como que ele comeu feijão, sendo que ele não tem dente? Poxa, vai baixar o cachalho, baixar o cachalho. Ele só come caldo, só come... Só toma o cachalho. Ele só toma a sopa, mano, quem sabe... Mas rapaz, meu irmão, vai, fala... Vai, ô, sem dente, banguelo. Vem de porra de pernete, olha as ideias, mano. Vai, ô, banguelo, sem dente. Opa! Ah! Saman, que carabra... Ô, deixa eu falar pra vocês, meu irmão, oxe, vocês não acreditam. O quê? Não sei lá perto da Grove, lá, meu mano, esses dias. Ô, eu andando lá, né, meu mano, de Bright, né? Quando der, eu vi logo o Bob e molezinha, meu mano. Andando com óculos e com chapéu, é? Oxe, ele só tava com chapéu, meu mano. Mano, aquele cara lá é engraçado, né, mano. Ele já mentiu. Não, meu mano, mas eu passei, meu mano, eu dei só uma cipuada dele, meu mano. Não, direto. Deve uma época que eu encontrava ele que eu atropelava ele de propósito. Eu acho que aquele cara voltou pra cidade, hein, meu mano. Se ele voltou a bagaceira, você já tá ligado com o que vai acontecer. O Patrick lá sumiu também, né, mano? Patrick, o Patrick foi embora, parça. Patrick, o cara sumiu tudo, tico. Sumiu, bicho, que lá é antigo, eles foram embora, tudo. Não, tiquinho, mas deixa eu te falar, meu mano. Oxe, o Bob tá por aí, bicho, que eu vi ele. Como é que ele foi embora? É, rapaz, eu não vi. Logo o Bob e molezinha. Será que ele vai aprontar alguma, tiquinho? Rapaz. Eu vi ele já tem uns cinco meses, sabe? Vixe, faz mais, tico, faz mais. Faz mais, tiquinho, faz mais, tiquinho. Cinco meses já passou só esse ano, já, moço? Rapaz, eu vi ele no ano passado. Pronto. Eita, lasqueira. E entra na frente pra você ver se eu não te atropelo, tico. Só te atropelo, então eu vou ver se é bom mesmo. Ó, rapaz. Rapaz, eu tô doente. Pra mim te atropelar não é doi palito. Você não alcança, tico. É, que isso é isso. Ó, tem que botar o oi no bicho, né, né, ô Paulinho? Completar o oi, mamãe. Vai ter que parar aqui pra abastecer. Os caras tá cobrando mais barato nesse posto aqui, ó. Da quina da rodovia aqui, ó. Oxe, então vai lá e faz a volta de um retorno ali, meu mano. Vai, 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 vai. É, é, é. Não, eu vou fazer certinho. Ô, tico, para de passar na minha frente, rapaz. Ó o dinheiro voando, Paulinho, dá carga. É doido, é? Tá só comendo nota aí, né, tico? Ah, vai, tiquinho. Pra cá. Esse tico é louco, esse tico é louco, hein, ô Paulinho? Não, esse cara, mano, esse cara é doidinho, mano. Esse cara tava mexendo no carro, ele tava dirigindo. Para! Para de mexer no meu carro, mano. Ele, ele? Sim, meu irmão, ele ficou louco com os cabras lá, ué. Mas ele é assim, ele mete o louco. Mas esse cara aí, eu vou falar pra você, ele é bunda mole. Ô, tico, olha o trabuco dele na mão dele, Pedrinho. Vai, mano, vai brincar. Ô, tico, abastece aí, revisa os pneus, vem aí, confere tudo aí que eu vou ali comer alguma coisa. Vai lá, então. Pera aí, Paulinho, que eu vou botar mangueiro aqui, meu irmão. Tá. Você vai querer o daquele com cheddar ou catupiry? Com catupiry, pesunto e queijo e carne de hambúrguer. Vai querer um molho verde, molho de maionese, ketchup? É bom assim. E o Roradinho preso dos queijos? Hambúrguer. Tá, dois salgados. Você, Pedrinho, vai querer o quê? Ah, mano, vou querer um pão com mortandela. Uma batatinha, ele quer uma batatinha, ele. Um pão com mortandela e uma batatinha, meu irmão. Tá bom, rapaziada, mano. Nós vai fazer uma boquinha aqui, vamos comer, esperar aí a noite cair, que é melhor pra dirigir. Então, aguenta aí que eu já volto com vocês, hein. Ô, meus parceirinhos, só força, só marcha. Só força e marcha. Ô, Fiote, vambora. Então, fechou. Vamos que vamos. Ai, meu Deus do céu, quase foi atropelado. Rapaz, a Ana parou aqui pra conferir, mano. O Tico falou que a estrada aí tá de boa. Então, vamos que vamos aí, porque a viagenzinha, mano, é meio longa, hein. Ô, Paulinho, qual foi aquela música que o Tico tava vendo no telefone? Me ama, Orala. Essa? Só quer extorquir meu dinheiro? Por isso que eu não digo no... Ela te ama, cheirosa. Te amo. É de bala. Te amo. Te amo. Ai, que música que é essa? Que bagateira, meu irmão. Cuidado pra não passar por cima do Tico, hein, Paulinho. Que esse cara é louco. É, eu não tô vendo mesmo ele, não, tá tudo apagado. Se eu atropelar, não posso fazer nada, hein. Olha, rapaz, mano. Olha, mano. E ele tava com a bolsa, ele jogou a bolsa fora, né? Falou que era... Não, segundo ele, ele não liga, né, ó, pra essas coisas, então. Ele falou que era péssimo, mano. Olha, passando embaixo da placa. Olha lá, já tá com a mochila de novo, ó. Eu acho que ele deve estar colocando no bolso e tirando. Toma cuidado, porque aqui a estrada é perigosa, viu? Nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não posso. Nossa! Eita, pega. Quase que eu não paro, Pedro. Mas, rapaz, se você não parou, eu ia dar logo de frente com os polícias. Na minha cabeça a carga tinha aparecido ali. Nossa, Pedrinho, olha aí o acidente, mano. Nossa, olha lá, Pedrinho. Vamos conversar com a polícia. Conversa com a polícia aí. Conversa aí pra ver o que foi dessa fita aí. Ô, seu polícia, ô, seu polícia. Ô, senhor. Opa, o que foi, moleque? O que foi que você tá aqui? O que aconteceu aí? Rapaz, é um acidente muito grave aqui que aconteceu aqui, viu? É, melhor você ir embora aqui, viu? Porque senão a PRF daqui a pouco aparece por aqui. Vai embora, vai embora, moleque. Ô, Tico, ô, Tico. Oi? Olha aí o acidente, mano. Eu vi a bagaceira, mano. Mas, rapaz, Paulinho, vamos embora, meu mano. Pra cá é o 103 aí, a bagaceira foi feia ainda. Nossa, igual o seu e igual o 103 que eu tinha. Não, mas... É isso mesmo, polícia, né? Vai vazar aí pra não dar ruim pra nós, entendeu? Valeu, velhinho. Oxe, vamos embora, vamos embora, Paulinho. Ele tá bobo, meu mano, ali com o Noé. Ainda bem que ele foi gente boa com o Noé, viu? É, ele avisou, porque senão ele fica moscando aqui a PRF para, mas o caminhão tá com os quatro pneus, igual o Tico, careca. Isso é a carga ali, meu mano, virada. É, você não viu não, fi? A carga ali tombada, não, mano? É igual a quem, Paulinho? O Tico, careca. Nossa, mano, o Tico Banguera ficou lá pra atrair ele, bicho. Ah, aquele cara ali, ele é meio doido, mano. Nossa, rapaziada, mas, mano... Ô, Paulinho, você fala que essa carga aqui, depois daqui, vai pela balsa, meu mano? Vai, né? Vai ter que deixar ali, o cara vai me buscar com jet ski. Ele vai levar uma madeira por vez. Ai, mano, oxe. É, é perigo. Não, bom, tem uma madeira por vez, bom. Tem três blocos aqui, ó, três lugares. Ele vai pegar cada um, é três viagens que ele vai ter que dar, meu mano. Ô, mas aí, deixa eu falar, mano. Vocês viram como é perigoso, mano, acidente, essas coisas. Eu falo pra vocês, tomem cuidado, cara. Se fala nada, vagabundo. Olha lá, mano, que riozão de noite. Olha que doideira, Pedrinho. Cadê o barco? Cadê o barco? Vamos botar... Oxi! O barco tá quebrado. Vamos ajeitar. Olha as tintas aqui pra nós pintar. Vamos ajeitar e vamos botar o bicho pra andar. Rapaz, vai demorar um pouco pra nós fazer esse trem funcionar, hein? Oxi, não funciona ele, bicho, é. Ô, mas é da horinha, né, Tico? Esse barco aqui é logo que eles iguais de filme. Oxi, é logo dos piratas, dos caribes, meu mano. Nada. Faltando o volante. Faltando o volante. Não é volante não, é maestro que chama, ô. Vixe! É dentro da cabine, bicho. Vamos arrancar dois canos e colocar aqui pra nós andar no bicho. Mas, rapaziada, é o seguinte, mano. Mais uma carga completa aí. Vamos ver se o cara tá aqui dentro do estábulo aqui, ó. Deixa eu ver. Ih, não tá aqui não. Não, esse boi. Só tá o barco dele. Ele logo tá pescando a maresia. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, mano. Até a próxima. Passa no canal dos moleques. É, talvez se não sair três vídeos por dia, rapaziada, que eu tô tendo que dar uma recuperada na voz. Mas é isso, mano. Tamo junto. Até a próxima. Falou e fui. Opa, opa, meus parceiros, mano. Paulinho aqui, rapaziada. Já vai deixar o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada. Mais um vídeozão pra vocês, mano. Mais um episódio dessa série de GTA V Visa de caminhoneiro, rapaziada. E, mano, antes de tudo, já deixa o seu comentário aí. Já comenta se você gosta de caminhão, se você tem o sonho de ter algum caminhão. E é o seguinte, meus parceiros. Mais um vídeozão, mano. E já comenta aí se você quer que eu compre um caminhão pra Mari, rapaziada. Ela voltou a gravar, mano. Então eu quero dar um caminhão pra ela. Já comenta qual caminhão vocês acham que ela merece, hein. Então essa semana eu vou tentar gravar pra vocês aí num caminhão pra ela. Já comenta aí se vocês acham outro jogo legal, rapaziada. Tô a fim de gravar outros jogos pra vocês. Então, mano, bora que bora. Bora tá metendo marcha. Então é o seguinte, vamos tá pegando aqui nossa dojona. Vamos tá ali buscar o caminhão que tava ali na feira, rapaziada. Pichão, mano, tá ali no interior ali. E se liga só nessa doj que nós tá roletando. Ai, calica. Olha o tamanho da caminhoneta, maluco. Olha. Rapaziada do céu, que saudade eu tenho da minha, hein, mano. Vontade de ir lá no pátio resgatar tudo que era meu de direito, hein. Ou vontade de ir lá buscar tudo que era meu. Rapaz, pular lá dentro, pegar tudo, falar é meu, é meu, pronto, já era, já era. É tudo meu de direito, tudo meu. Tente levar embora. Saudade do meu Golfo, meus carros, minha Porsche, tudo meu, rapaziada. Levaram tudo meu e bora, fiquei sem nada, perdi tudo. Tô duro, duro, sem um tostão no morso. Mas aí, se liga só na dojona, meus parceiros. Ó. Toma. Esqueça tudo, hein. Aqui é de verdade, aqui não é de mentira não, hein. Ah, pularia, cê tá doido, ó. E ó o ronco dela. Não existe outro ronco mais do barco, mano. Esse aqui é um ronco, pô, não é, rapaziada. Que coisa de louco, que coisa de louco. Ó, bora tá acelerando, bora tá metendo marcha aí, rapaziada. Bora, mano, toma, repicadinha na marcha. Oxi. Será que eu passei direto do Mega Mau? Não, 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 o Mega Mau é aqui pra frente. Tô me confundindo, tô me confundindo. E ó, aqui na frente. Já vamos acelerar que a gente vai ter que fazer um retorno, rapaziada. E tá voltando lá o bichão carregado lá. Cê tá doido, amigão. Ali é bonito demais, hein. Ali é coisa linda. Ah, pularia, aquele caminhão ali, rapaziada. E eu acho até hoje que é o mais bonito, mano, que eu já tive. Eu acho que é o caminhão mais bonito e é aquele ali. Então já bora fazer o retorninho aqui, ó. E a bichona sai de lado, viu? Ó. Cê tá doido, amigão. Bora acelerar então, rapaziada. Bora, mano. Cê tá doido, ó. Aqui nós já chega com. Daquele jeitinho, né. Na maciota. Já vamos entrar aqui dentro. Vamos tá pegando o caminhãozão aí, ó. Já vamos guardar a dojona ali que já sujou tudo a bicha, hein. Cadê? Eu vou parar ela aqui, ó. Parou. Já era, rapaziada. Já era. Ó. Vamos pegar o minhão aí. Será que já vai pegar de primeirinha? Logo cedo. O pessoal tá carregando ele desde ontem. Olha aí, rapaziada. Será que tá zero? Ó. Aqui é aquela rézinha. E a dojona faz mais barulho que ele, rapaziada. Tá sem ronco, ó. Ih, o caminhãozinho tá fraquinho, rapaziada. A dojona ronca mais, hein. Olha aí, na gota que passou aqui também, hein. A dojona ronca mais... Ô, mano. Você é burro, cara. Pra que passar desse jeito na minha frente, maluco? Rapaziada, a dojona ronca mais que esse caminhão aqui, hein. Nós já vai ter que, mano, passar ali na cidade. Vamos ter que atravessar a cidade aí. Pegar sentido da praia pra levar essa encomenda. Então já acompanha nós no videozão aí, hein, meus parceiros. Não deixa, mano, passar nada batido não, hein. Já deixa... Ai, ai, ai. Sai da frente. Já deixa o like, se inscreva aí, rapaziada. Tamo junto, mano. Obrigado de coração. Mais um videozão, hein. Loucura. Bora que bora. Bora acelerar tudo de bom aí, amigão. Sai da frente, maluco. E bora que bora, rapaziada. Só força, só marcha. E, mano, vamos continuar acelerando tudo que dá aí, hein. Bora continuar acelerando. Porque a parada é uma só. Não podemos deixar, mano, passar nada batido. Sai da frente. Não podemos deixar passar nada batido. Então, bora continuar acelerando. E aí, se liga só, rapaziada. Ó. Vou entrar aqui pra dentro da cidade, mano. Então, vou passar ali já pra ver qual combustível tá mais barato. Só que, provavelmente... Eu acho que é no posto lá de baixo, ó. Pra que o combustível tá mais barato. Ai, 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 ai. Nossa. O caminhão tá perdendo freio, mano. Que loucura. Issa, Maria. Esse tempo aí não tá ficando legal, não, hein. Esse tempo aí não tá bacana, não, hein. Ó, nublado. Não tô gostando disso, não, rapaziada. Não tá favorável, não, rapaziada. Não tá favorável, não. Esse tempo aí não tá bacana, não, hein, mano. Esse tempo aí não tá legal, não, hein. Então, bora continuar acelerando. Vamos pegar aqui, ó. Já era, rapaziada. O que que acontece, mano? Já tá tudo nublado aqui pra esse lado. Já... É um negócio que eu já não gosto de andar... Quer ver vir o carro colorido? Ah, hoje não teve carro colorido, mano. Sempre que nós passamos aqui, tem, parça. O carrinho colorido daqueles loucos. Mas é o seguinte, vamos tá continuando metendo marcha aqui, rapaziada. Já tamo, mano, praticamente perto da avenidona da praia, né. Rapaziada, se liga só, mano. Caminhão já... Ave Maria, já tá tudo certo, tudo pronto, mano. Tudo chique, bacanizado. Voltamos aí com a gravação. Deu algum probleminha ali na câmera. E aí? Se liga, rapaziada. Já chegamos aqui, mano. Na praia, praticamente. Porque a partir daqui, agora, vai ser loucura. Vai ser loucura. Então já bora, bora, bora tomar cuidado. Bora acelerar aí. Ô, meu Deus do céu. Bora, bora continuar acelerando. Será que aqui nós já conseguimos sair, rapaziada? Já, parceiro, já. Vai ter que só meter o gato aqui, eu acho, pra poder sair lá pra baixo. Ah, não. Aqui já sai bonitinho, ó. Nossa, rapaziada. Estouro, papai. Estouro, estouro. Ó, toma. E aqui anda, hein. Aqui o bichão tem pressão. Aqui não é pra qualquer um, não, amigão. Aqui não é pra qualquer um, não. Se liga só. Caminhãozão aí de respeito. É, só nos fretes aí, né. Tudo de bom, amigão. Já vai deixando o like aí. Se inscreva, mano. Ativa o sininho, porque ajuda demais, rapaziada. Cê tá doido, mano. Então bora acelerar, que ainda tem chão, hein. Ô, se tem. Não tem muita estrada aí pra nós, mano. Rasgar aí de coração, aí, ó. Então, bora que bora. Ó. Caminhão aqui tá abando. Falar pra você, tá deixando dar a desejar, hein, rapaziada. Caminhãozão aqui. Ave Maria. O bichão bebe bem. Bebe, mas, rapaz, é ótimo. Esse caminhão aqui é ótimo pra dirigir. É ótimo. Eu gosto bastante dele, mano. Então, ó. Já bora cortar aqui pra direita. Bora cortar aqui pra esquerda. Bora continuar acelerando aí, rapaziada. Bora continuar acelerando. Aí, ó. Já tamo como? Na metade da rodovia, mano. Essa estrada aqui eu já conheço na palma da mão, falar bem a verdade. Não aguento mais dirigir aqui. Sai de lado. Então, nós já vai encostar nesse posto aqui, mano. Pra poder calibrar aí o caminhão. Poder encher o combustível. Porque ainda tem mais um pouco pra nós estar rodando aí, hein, rapaziada. Então, mano. Aguenta aí que eu vou abastecer esse caminhão. Na hora que nós estiver descendo pro trecho, eu já volto aí com vocês, hein. Rapaziada. Já deu tudo certo aqui, mano. Caminhão abastecido. Então, bora tá metendo marcha aí. Bora acelerar. Porque, mano. Viajezinha aqui, ó. É ali na base militar, provavelmente. Então, bora, mano. Passar por esse túnel aí que machuca sempre nossa vista, né. Eu nunca vi, mano. Um túnel pra machucar tanto nossa vista igual esse daí. Sempre eu passo, dói tudo meu olho aqui dentro, mano. Então, bora tá acelerando aí. Vamos tá indo devagar que esse caminhão tá correndo. E ó a vista do bicho. Pega só, rapaziada. A visão, mano. Rodona cromada, traseira erguida, frente e baixo. Cê tá doido, amigão. Esse caminhão aqui é demais, rapaziada. Demais. Sai da frente, parceiro. Deixa eu passar aqui. Valeu. Ó. Mano, é entrar dentro desse túnel aqui, rapaziada. Minha vista dói, mano. Ave Maria. Nunca vi, mano. Uma dor assim. Nunca vi. Olha. Chega, pesa a cabeça, tudo. Olha. Nossa, rapaziada. Outro comando, mano. Na saída da... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não é comando, não, rapaziada. Nossa. Olha o caminhão ali. Nossa, rapaziada. O caminhão logo tombou, parceiro. Não acredito. Coitado do parceiro aí de rodagem, mano. É foda. Caminhão, mano. É foda. Eu falo pra vocês que é perigoso a passagem dessa profissão aqui, mano. Vocês não acreditam. Aí, ó. O cara tomba ali, mano. Aí já era, parceiro. Se não tiver o seguro do caminhão, mano. Já era. Eita, pega. O que que eles tão aprontando ali dentro? Então, explodindo é tudo, hein. Rapaz, vocês estão a dor de ficar explodindo essas coisas aí, mano. Vai, Malu. É eu. Ah. Já que não abre, eu quebro. O problema é de vocês também. Ei, bora que bora pra mais uma carrada apasada. Mais um videozão pra vocês. Mais uma semana que se inicia. Graças a Deus, mano. Segunda-feira. Já vamos começar a semana com o pé direito. Bora pra estrada, mano. Bora pro trecho. Vou tá lendo alguns comentários aqui dos últimos vídeos pra vocês, mano. Pra quem comentou aí. Pra quem quer aparecer, é só deixar seu comentário, rapaziada. É simples. Desce aí embaixo, dê seu comentário que eu vou tá vendo, mano. Todos os comentários desse vídeo. Vamos tá vendo aqui quem comentou num vídeo aqui, ó. O Riquelme Araújo comentou. Salve, parça. Salve, Riquelme. Tamo junto, mano. Tamo junto de verdade. Obrigado aí por ter comentado. Também tem o Roberto, o João Victor, a Dulce que tá presente sempre. O WMFF Gamer. Mentira, ele me notou, irmão. Nós nota todo mundo. É só vocês comentar. Joaquim Laete, Ítalo Gabriel e Ian Silva. Tamo junto. Obrigado a todos. E bora que bora, rapaziada. Mano, meus caminhões tá ali no pátio. O pessoal tá fazendo uma reforma neles ali pra mim. Pedir pra trocar as lonas de freio. Pedir pra trocar algumas coisas. Então, tá eu e o... Tô esperando o Tico. Na verdade, já parou aí, né? Eu, o Tico e o cavalo d'água tá aí. A gente vai puxar uma viagenzinha pra vocês hoje, mano. Então, já senta aí, pega a pipoca e bora que bora pra mais um vídeo, hein, rapaziada. Muito obrigado a todos. Batemos 190 mil, mano. Daqui pra frente, a nossa meta é os 200. Até... Eu quero tá batendo a meta até em fevereiro, rapaziada. Eu sei que tá um pouco devagar, mas se Deus quiser vai melhorar. Vamos aí, mano. Bater nossa meta e marcha no que é. Ô, Tico! Fala, Valando. E esse carrinho aí? Gostou? Eu já... Ê, cavalo d'água! Vai cair de boca aí na sarjeta. Quer entrar aí dentro aí pra dar um rolê comigo? Não, deixa esse carro quieto aí. Vamos lá pegar os caminhões, parceiro. Vambora, vambora, vambora. Guarda esse carrinho aí, vai. Pega o pendrive dele aí. Não tem pendrive, não, filho. Tem. Tem. Sabou a bateria do soco. Você tava ouvindo até agora? Rapaz. Vamos ver. Ixi, eu apertei aqui e não saiu nada. Tem que abrir aqui, pera aí. Ó, Corolão, você fala que é breque, Tico? Esse... Esse Corolão aqui tem a Alexa? Tem. Ah, beleza. Como que é pra tocar? É, relou, tocar, pagode. Ixi, tocou, foi a música errada. Ó, ah, essas eu tenho. Aí, ó. Essas daí você pegou do último pé aqui lá, né? Peguei. Já é tarde, vamos se deitar. Ixi, eu tava cortando. Tudo bem? Confundi. Vai exaltar a gente. Ó, Tico, chama no Corolinha, bebê. Ah, que carrinho, hein? Esse é 2001. Oi? 2001. Esse aqui é 99. 99? O ano desse Corolão? É, pô. Sei que era 2007. Não, esse daqui é 86. Não tem nem vidro. Ah, que marido. Sei que esse aqui fosse 2008, 2007. Ah, tá, esse daqui eu acho que é 19, eu acho. Eu também. Mas e aí? Vocês estão animados pra viagenzinha de hoje? Daquele jeito, nego, já. Toma. Faltou um tete insolar nesse carro, né, Tico? Faltou. Vamos cortar o tete dele. Deixa eu dirigir o Corola aí. Vai, 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 que você sabe onde que é. Eu não adapto ainda, não. Pula pra cá, pula pra cá, vai. Vai, entra aí. Olha aí, o multimídio toca, hein, Tico. Chama. E aí, cavalo d'água, tá quieto aí atrás, por quê? Tá dormindo. Ficou no pirulito. Ixi, mano. Cadê o barulho, então? Como é que é o barulho? Não, 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 não. Precisa, não. Vai, malandro. Vai, toca a música aí de novo. Vai, Tico. Ô, aqui tá quente, mano. Só queria um tereré, parça. Tá calor, hein. Aqui também tá quente, filho. Acho que eu tô na roda também. Corola, velho, tá com o fio de ar sujo. Dá nem pra ligar o ar. Olha aí no Corola, 72 graus, tá, filho? Ai, Maria. Ô, Tico, o cara ofereceu essa garagem aqui pra mim, mano. Pra trocar naquela lá, outra lá que eu tenho. Oxe, eu sou a Porsche aí. É, eu vim aqui, eu tava aqui até agora vendo ela. Vou entrar. Esse Corola é do cara, né? Do dono? É, do dono. Cheguei. Vou tecer. Não, vai me esquecer. E o que que você acha, essa garagemzinha aqui? Mano, essa garagem é boa, esse galpão aqui, hein, parça. Aí, ó, ele tem esse caminhão aí, ó, parrou. Mano, cadê minha porra? Estourou, tem jeito. Não, eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto pra depois, depois eu saio como errado da história. E aí, malandro? Aí, Tico, ó, você vai de escaninha ou você vai com o... 16, 20? Não toma banho? Você que vai caçambeiro, Matheusinho? Eu que vou carregar a areia hoje. Eita, né, exerbe-se aqui. Parece muita areia pra minha caminhonete. Olha aqui, tá bom. Toma, rapaziada, ó os três aí, ó. Ó quem vai parar as BR aí, ó. Toma. Esqueça tudo, tá? Ih, mano, o cara deixou descarregado o meu aqui, parceiro. Tá desplugado a carga ali, mano. Ixi, mano. E aí? Solou uma rézinha boa. E os freios? Traga os freios, tá bom os freios? Os freios, os freios? Opa, aqui foi. Vamos? Vamos embora. Sai pra onde é que, Tico? Naquela rodovia lá do... N grande. Isso. Virar de esquerda aí e vambora. Esquerda? É, e sobe direto. Esquerda e vamos que vamos. Aí, rapaziada, se liga, mano. Ó nós saindo já mais um dia carregado, graças a Deus aí. Graças a vontade. Bom, Deus, tamo aí seguindo firme e forte. Toca pra direita ou esquerda, Tico? Pode direita, direita. Direita, direita, esquerda. Direita, direita, esquerda. E chama, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Direita e esquerda. Ah, não, mano. Ah, não. O cara não prendeu a carga, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Pera aí que já deu trava aqui. Logo na saída aqui já, mano. Meu Deus. Pera aí, Tico. Pera aí. Pera aí. Eu vou ir ali pra cima. Você arruma isso daí. Urgente, tá? Vai que eu vou ver se o cara tem uma chave Phillips aqui pra não aprender essa caçamba aí de novo. Ô, amigão. Você tem uma chave Phillips aí, não? O menino ali escapou a caçamba dele. Vamos embora, vamos embora. Arrumou? O meio, o meio. Tava com a furadeira aqui, para a furadeira. Não arrumou, não? Ih, só por você então, tá? Não arrumou, não? Já era, eu vou zero. Eu vou sem nada. Ah, beleza então, Tico. Ô, mano, eu não vou mais deixar esses caminhões na sua mão, não. Eu tenho certeza que você tentou abrir ela. E agora? E agora? Deixa eu ver. Pera. Não, você tá sem caçamba, mano. Você tá sem caçamba. E agora? E agora? E agora? Agora você tá com outra, mas e a do chão lá? Ah, a do chão fica aí. Ah, esse caminhão vem com duas? Duas? Não é zero. Vamos embora. Ah, então vamos embora, né? Foi o maluco aí que bateu no fundo e arrancou o bagulho, Tico. Foi eu não, Tico. Não, aquele cara... Não, ele não vai continuar não. Já tô avisando. Se ele voltar para essa viagem, ele já vai ouvir xingo. Pô, pelo amor de Deus, o cara fica, mano, no celular, parça. Em horário... Ah, não, 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 não. Vambora, Vitor. É só nós mesmo, mano. É só nós mesmo, Tico. É só você que aceita essas viagens aqui mesmo. Os outros não quentam, não. Ó, acelerando, Tico. Aí depois, Tico, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar falando que caiu a internet. Rapaz, ele desceu do caminhão lá, ó. É, ele faz isso daí mesmo, mas não se preocupa, não. Ah, não. Opa, deixa eu acompanhar você nessa viagem aí, parça. Bandona. Por quê? Bandona, bandona, bandona. Esse caminhão tá ruim, parça. Por quê? Tá normal pra mim? Tá com falha de diesel. Vambora, vambora. Meu Deus do céu, Tico. Meu Deus do céu, irmão. Tem que pegar pra onde é? Aquela saída lá da minha casa lá? Direita. Direita agora de novo. Se eu souber, tinha deixado você vim com a pezinha lá, mano. Fui te soltar na mão daquele otário lá. Agora vai direto. Toma. E daí, aqui, pô, aqui. Dê a cinderela. Ô, tá faltando uma bandeirinha da GBI nesse meu caminhão aqui, hein. É, mano. Tirei a minha palavra, tem que comprar outra. Virei esquerda agora. Na ponte? É, na ponte lá. Aqui, ó. Aí, aí, aí. Chama. Essa aqui é aquela superação digital. É, Tico? É, é, é. Tão nessa. Não, tá resgatando. Tá saudade. Chama. Toma aí, vai. Eita bagaceira. Eita, eita. Não vai me esquecer assim. Você aceita. Chama, meu mano. E o quê? Você tá mandando tão mal. Chama, chama, chama. Desacuperação digital. Chama, filho. Rindo, estore, bebendo. Chama. E tá me chorando. Ó, PRS. Passa de baixo. Passa pro som baixo. Uhul. Chama. Até a próxima, amiga. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, paiva. Você fala que os caminhoneiros tá atualizados. Tá. Aô. O trem bom. Não acaba não, mundão. Chama. Chama. Chama, chama, filho. Uhul. Cadê a melodia na buzina? A melodia na buzina. Chama. Ó, ó. A melodia na buzina. Chama. Chama, meu mano. Melodia. Tô buzinando, filho. Aê. Tudo de bom, amigão. Vamos pra cima. Vamos embora. Vamos embora. Ó, vamos, vamos. Ô, Chica, é aquela. Depois você tem que colocar. É só soquinho na... É... Viciou na pegada, tretão. Soco na nuca... É... Soquinho na costela. Quero ver esquecer o pretão. Só pra nadar na nuca, costela. Tá nada, nada, nada. Do ceg do bom. Tô de, tô de frente dela. Quero ver esquecer o pretão. Só é bom se ela não ficar em cima muito tempo, você fala. É... Chama na quebra de arrasa, Tico. Eita, que hoje o horário tá apertado, irmão. Volta, bebê. Volta, neném. Mano, tá lotado de base essa semana, hein. E os caras desmontam, cê sabe, né? Todo dia. Tô ligado. Cê tadinha que tu tem. Volta, bebê. Volta, neném. Volta, bebê. E eu vou matar... Aquele cara. Achei que tinha sumido. Volta, bebê. Volta, neném. O que que é aquilo lá na frente, Tico? Blitz? Eu não tô vendo nada, parça, lá na frente. Ô, Tico, tem uma blitz aí na frente, mané. Nossa. Nossa, tô com a viatura, parça. Eita, Tico. Se liga só no acidente. Tira a música, tira a música, tira a música. Nossa, um acidente, parça. E olha o fogo, Tico, no caminhão. Eita, bagaceiro. Nossa, mano. E parece que foi grave. Olha. Eita, bagaceiro. O avião caindo. O couro tá comendo aqui, velho. Rapaziada do céu, mano. Acidente grave ali, mano. Olha os motoqueiros aí, ó. Fala, amigão. Eu tô de boto. Qual o motivo de acelerar? Vamos lá. Chama, Tico. Nossa, tomara que o cara esteja bem, né, mano? Você é louco? Outro amigo de profissão aí, né? Tá aí na vida louca aí, parceiro. Quando eu passo de raio lucro, as novinhas gostam. Só porque eu tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Mano do céu. Eu sou da minha raio lucro. Ela gosta de gasolina. Gosta de gasolina. Chama, palão. Fala pra você, parceiro. Eu fico até nervoso, mano. Quando eu vejo acidente assim, parceiro. Porque talvez podia ser um de nós que tava ali, né, no meio. Não sabemos a consequência aí. Por isso eu falo, rapaziada. Deixa eu falar pra você. O caminhão, parça, é o transporte mais ingrato na vida do trabalhador, sabia? Não, mano. Eu vou falar a verdade, mano. Eu tava olhando pra trás, mano. O cara já me fez um negócio. Não, mano. Deixa eu falar uma coisa. Ó, o caminhão, parça, ele dá o dinheiro. Ele dá o trabalho. Ele dá a família. Coitinho. Não, parceiro. Não precisa, não. Vai pro outro lado da estrada aí. Não me estressa, não, hein. Não, parceiro. Deixa eu acabar minha coisinha, tio. Continua aí. Ó, o caminhão, ele é o negócio mais ingrato na vida do cara. Porque ele te dá dinheiro, te dá família, te dá tudo. E num erro simples, você perde a vida e perde tudo, parça. É, então. E não é valorizado. É uma classe tirada por todos aí, parceiro. Por todos. E quem movimenta o Brasil? Quem que é? É nós que faz o Brasil girar. Não, é o caminhoneiro, parça. É nós, rapaz. É nós. Você tá doido, tio. É os caminhoneiros do professor, parça. As que tem que ser mais valorizadas. É a profissão que tem que ser mais valorizada. É os que menos recebem. Aí fica pagando pra um trouxa que joga futebol lá. Horrores de dinheiro pra ficar correndo atrás de uma bola. Ah, sai fora, rapaz. Sai fora. Tem que valorizar a nossa classe aqui, ó. Que tá do dia a dia, assim, ó. Dentro de uma cabine. As vezes não vem a família crescer. As vezes não vem a família crescer pra poder levar o sustento aí, ó. O que nós tá fazendo aqui, ó. É isso mesmo. Mas é isso daí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Nós já vamos finalizar esse vídeo aqui. Porque, infelizmente, tivemos um acidente aí. Vamos respeitar a família do cara lá. Tomara que ele esteja bem. Mas tamo junto, rapaziada. Passa um canal de irá que tá na descrição. É nóis. Falou. E fui.